Bom dia pessoal, aí acompanha o canal Raimundo Bispo, Jorge Nere e Pedeiro Nós vamos aqui agora pessoal, nós vamos tirar aqui um Arapuá Na Palmeira Imperial, tá muito alta E nós vamos, tá meio escuro aqui hoje, tá meio nublado E nós vamos tirar uma paia seca que tem aqui Vamos usar a plataforma elevatória, tá aqui a plataforma Vamos usar ela aqui Tá aí o menino com a roupa aí Por causa dela, por causa dela Ela não ferrou não, mas ela enrola no cabelo da pessoa Ela é meio complicado Vamos mostrar aqui, tá aqui ó O meu rapaz tá subindo lá Usou a roupa correta, pra não ter problema E ela hoje tá sanhada, ela hoje tá sanhada Não dá pra ver aqui direito, tá meio nublada aqui ó Não dá pra ver Ela tá braba hoje Então o menino tá chegando lá perto dela Vai jogar alguma coisa lá Vai molhar Pra que ela vá embora daqui Ela tá aqui perto aqui da nossa estufa E ela fica aqui, tem muita moto que passa aqui Então ela, com barulho, ela fica enrolando no cabelo das pessoas Ela vem no cabelo Não ferrou, mas enrola no cabelo das pessoas E a gente fica agoniado com o rosto dela no cabelo Então vamos tirar ela agora aí Agora, mostrar aqui o processo Não vamos matar ela, pra não matar a natureza A natureza é muito importante na nossa vida Quando nós vamos aqui tirar Ele tá chegando lá Vou ficar aqui embaixo Vou ficar aqui embaixo Aqui, pra precisar dar um apoio aqui na plataforma Eu Consegui aqui Tá meio escuro aqui, pessoal Mas é o trabalho É isso Tem uma pá lá em cima Uma pá e uma casca lá em cima E a palmeira imperial aqui tá muito alta Tá alta demais Só plataforma mesmo Não tem como ir lá Esse cara não alcança Não tem nada Não tá mostrando direito aqui, pessoal Infelizmente Não tá mostrando Mas o rapaz tá chegando lá já Já bateu aí um jato d'água nela Com o pulverizador Pra ver se ela vai embora Pra espantar ela lá aí Pra que ela não fique aqui Aqui passa muito caminhão Aqui é a chegada de caminhão É uma docas E não pode ela ficar enrolando no cabelo das pessoas Então ele tá lá já pulverizando Lá tá pulverizando Não dá pra ver Pulverizar com água Pra quem não mata a natureza Pra que ela não morra Vamos ver que se nós consegue Fazer com que ela vá embora daqui Nesse local aí Tá lá pulverizando lá Tá meio aqui Não sei se vai dar pra ver Não sei Direito, mas Deixa eu abrir aqui a câmera aqui Olha ele lá pulverizando lá Vou abrir bem a câmera aqui Olha ele lá pulverizando Já com água Pra que ela vá embora E ela não morra Ela não consiga matar ela Não pode matar ela E preservar a natureza Ele tá com a roupa lá Porque ela não ferrou ela não Mas ela enrola no cabelo Ela casa uma agonia da nada Nas pessoas Então ele tá com a roupa certa Tá vendo? Ah, aqui é a plataforma Aqui é a plataforma Aqui é a plataforma Descendo, descendo Aqui ó Tá bom? É isso aí pessoal Bom dia pra todos aí